Música Ai, eu gostei de fazer vídeo Oi pessoal Corta, achei que era fofo É, eu nem sei por que foi esse barulho Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui com a minha prima Gabriela Via, pra Gabi Oi E hoje a gente está pra fazer Fazer a tag 20 perguntas aleatórias Sobre nós Isso É, então vamos lá Por que seus pais escolheram esse nome pra você? Então, acho que eles estavam com sérios problemas Porque eu ia chamar Ana Carolina ou Helena Por que não esses nomes? Não, Lohane com um R só Gente Então, meu pai queria Meu pai queria Vanessa A minha avó queria Ana Carolina também Porque assim, foi uma coisa É, tipo, ninguém colocou Então na última, pelo amor de Deus Mas nem a última, ela tinha uma chama de olho Então Não rolou Minha mãe queria Ana Carolina Só sei que minha mãe sempre fez uma menina E ela tinha muito medo de vir um menino Aí ela pesquisou lá os nomes E a Gabriela significava enviada por Deus E a minha mãe falou Ela vai ser enviada por que era uma mulher E aí Foi por causa disso Pelo significado Qual a peça do seu guarda-roupa Que você não consegue ver ver se é? Nossa Nossa Acho que é calça jeans Short Eu não sei que vai ser muito preta Gente, você não tinha uma blusinha preta Não sei Alguma coisinha preta Um blazer Ah, não sei Eu não vivo sem uma peça preta ou branca Eu sou muito aberta pra isso Já falei no outro vídeo Não sei nem se vai apostar Mas É isso Eu acho que eu sou gótica não, viu gente Mas lá, não sei Eu gosto Ah, compreendo preto Preto é vida, gente Preto dá certo com tudo Tô falando igual a Gabriela que ele reze É vida É mara O que você não sai de casa sem? Celular Celular, gente Tira tudo Mas não tira meu celular Tira meu celular Fica louca Qual a sua animação de estimação? Eu tenho Alguns gatos Dois cachorros Uma colopsita e um coelho Eu tô disse Onze Tá, mas o que você gosta mais? Vamos dar a pergunta Porque ela tem onze Então Eu gosto da colopsita Porque ela fica lá na dela Agora o coelho não Porque ele fica correndo atrás de mim Super amor aos animais Super Fica lá E ela fica aqui É, eu Eu não tenho animais de estimação Pode ser o meu irmão Mentira, ele casou Eu não tenho animais de estimação Devei ser o meu irmão de estimação Mas também Eu não tenho animais de estimação Mas eu amo cachorro Eu não gosto de gato Eu tenho gato Eu sei que eu tenho gato Nossa, gato não Não tá Eu não gosto de gato Eu não gosto de coelho Eu gosto de passarinho Eu acho muito sem graça Então Cachorro E o irmão dela é o que Gravou comigo Fazendo de árabe Falando na minha Ficou super engraçado Quem não assistiu Vai lá, gente Porque ficou muito legal Vou deixar aqui É Pra você explicar Doce ou são gato? Eu sou doce Gente, eu tô perguntando Pra ele não existir Quem prefere ser o gato? Quem? Não tá Nutella Pelo amor de Deus Nossa Qual é o seu maior sonho? Nossa, depende muito Meu maior sonho é ter minha casa própria Um emprego que dá pra me sustentar Eu fazer o que eu quero Tá, mas e sua profissão? O seu sonho dessa profissão? Mãe, eu pretendo crescer no YouTube Ou se não ser cantora, atriz Algumas coisas relacionadas a aparecer Eu também tive muitos sonhos já De ser atriz Modelo Inclusive já fiz umas coisinhas aí De modelo e tal Mas parece que a gente vai ficar mais velha E as coisas vai ficar muito longe Na realidade Mas tá, falando em sonhos Tá, em sonhos Talvez ser atriz Modelo Algumas coisas assim Mas Em realidade É Tem uma coisa muito grande Relacionada a gastronomia Sabe? Principalmente top Uma coisa famosa Qual o seu defeito? Meu defeito acho que é sinceridade E isso tá dentro de qualidade também Depende de quem é É, sinceridade pra mim é qualidade, né? Defeito Tá, querida? Nossa, defeito Nossa Deve ter muito defeito Mas eu mesmo Gente, meu defeito ser grossa Eu não mando recado Nossa, eu sou muito grossa Assim, eu acho que é uma coisa que eu preciso Aliás, quando mando meus defeitos Vai ficar aqui, tipo, três horas Porque eu sou grossa Eu não sei demonstrar muito sentimentos, sabe? Sou meio fria, assim Não parece que eu falo muito, né? Mas eu sou É, então acho que meu defeito Já é, tipo, não consigo falar não Enfim Eu sou muito tímida Então eu acabo fazendo o que a pessoa me pede E se ela não fala alguma coisa Ah, desculpa Tá, eu faço Tá, eu não faço não Tá? Mas é Meu defeito eu acho que é ser bupiosa Budo fria E muita gente reclama Ah, você é muito grossa Ah, tá Mas eu sou um amor Mas eu demonstro Eu não demonstro muito É isso a palavra, gente Eu não demonstro sentimentos Esse é o meu defeito É O que você prefere? Pulseira, anel, brinco ou colar? Nossa Todos os jogos Pode ser tudo? Porque tá usando, gente Dá muita pulseira, um colar, muita anel, lá, lá Mas vamos escolher um só, né? Pergunta Anel É, eu não sou anel, não, né? Porque eu não tô de anel Mas eu amo anel Eu não tô de anel Mas sei lá, anel Eu gosto de você Colar Desculpa Até porque eu tô de colar Não precisa mexer Eu vou colar É, eu não tô com nada Mas eu gosto das coisas É O que você está querendo comprar? Maquiagem Penteadeira O que eu tô querendo comprar? Ah, eu comprei Eu tava querendo comprar uma sandália gladiadora, sabe? Comprei Então Meu próximo passo Eu acho que você não... Complicou Nossa, gente Me pergunta O que eu não quero comprar? Eu quero iPhone Pra maquiagem Nossa, eu quero tudo É Por enquanto eu acho que Sei lá, a roupa é sempre bem-vindo Depois eu vou comprar o meu shopping Comprar a roupa Pode ser Porque eu tô querendo comprar roupa Você acha que às vezes você acaba comprando produtos sem necessidade? Ai, eu acho que não Porque o dinheiro tá foda Então Gente Só te ver estranho Eu Eu compro muito sem necessidade Você abre meu guarda-roupa Até hoje tem peças com etiqueta Que eu falei Eu nunca vou usar isso Muito Compro muito Muito sem necessidade Principalmente quando eu vi a palavra liquidação Liquidação Gente, tá barato Tem que comprar 30% de desconto Por enquanto eu não compro Ah, tipo Eu compro Mesma coisa Você não vai nem tirar a droga Mas tem que tal Mas tem que tal Ah, a ditada da liquidação Nossa, barato 50% Quando compra um Leva dois Preciso comprar Mas eu não uso depois, sabe Porque eu falo Pra que comprei isso Não, de verdade Até hoje No meu pé da roupa Às vezes eu tiro uma blusa Até na botiqueta E falo Eu não vou usar isso Porque comprei Não é necessário Qual o seu perfume favorito? Nossa Eu não tenho perfume favorito Eu tenho Meu perfume favorito É o Chance Da Chanel Gente Eu nunca usei Eu falo muito Eu acho que todo mundo Vai falar Nossa, eu vou assistir mais não Mas assim Eu nunca tinha usado A perfume da Chanel Porque eu achava Que era uma marca de velho Sabe Nada contra quem é mais velho Mas eu achava Que de antigo Era de jovem Aí eu fui comprar E a moça Que falou Nossa, porque Chanel É uma classe Muito bonita E você tem que experimentar Gente, eu apaixonei Nesse perfume Quem foi a velha Que usa Eu vou cheirar ela de feira Gente, eu amei Amei O Chance da Chanel Mas eu uso também O Tchon Tchon É Vip O Rosé Alguns aí Que eu gosto Mas eu preferi Mostrar a sua mãe Para as pessoas Vem aqui Mãe do amor Gente, a minha mãe Gata, linda Elas são muito parecidas Vem aqui, mãe Oiêêê, tudo bem? Linda, né? E olha o batom dela Oi Elas são muito parecidas Tchau Você é uma pessoa sociável? Não Sim Eu não Tipo, se eu tiver Sentada do lado de alguém É A marca do batom Se eu tiver sentada do lado de alguém Eu não consigo ficar Tipo E aí? Eu preciso conversar com ela Saber da dedo dela Eu preciso saber Porque ela tá ali Eu vou ver Se alguém fica perto de mim Quando que essa pessoa Vai sair daqui? Olha, gente Para com isso Para com isso Eu sou mais velha Eu sou muito tímida Eu não Eu sou muito sociável E agora eu perdi Onde que faz as perguntas Espera aí A gente tá na pergunta 13, tá? Então, eu sou sociável Eu gosto muito de conversar Eu acho que Vocês perceberam Mas eu sou Ela não Mas ela vai mudar Porque eu sou brava E tem que conversar Você é uma pessoa vingativa? Eu sou Nossa, eu sou muito Você não fala Eu não sei o que é Não, pra você ver Eu sou muito vingativa Tipo, fez desgraça Com a minha cara E falei Tchau Adeus Eu sou muito vingativa Eu também Mas tipo, não é esses vingativas De tipo, filme De filme Que eu vou matar a pessoa Que eu vou Adeus Não, eu não Eu sou uma vingativa de boa Sabe? Tipo, vira a cara É, mas não esses três Ouro Ou, sabe? Entenderam, né? Que você não vai falar Nossa, ela é vingativa Tá com cuidado Não É uma vingativa saudável, né? Só pra pessoa Dar uma percebida, né? Nossa, piada O gelo Esse gelo vai durar pra sempre É, é Brinca Viu? Realmente Qual a sua marca de maquiagens favoritas? Mac Mac Contemunidade Urban Decay Contemunidade Você vai bem energético? Sim Eu aqui O que será que ela vai responder? Será que eu posso falar? Será que ela vai agora? Não, mas energético é muito gostoso O gosto, gente Eu não bebo bebida alcoólica Porque eu gosto Acho o gosto muito horroroso Não dá Não gosto Mas energético é muito bom E eu não bebo refrigerante também não Só água, suco Só água E energético é muito difícil Não bebo suco também Só água natural Sem açúcar Você pretende se casar? Claro, gente Como não? Pior Sim E eu vou casar Absoluta Quanto ao seu blog Eu não tenho blog Essa pergunta eu tenho que fazer Quanto ao seu blog Está como quer Ou tem alguma coisa que quer mudar? Você tem blog? Então Eu posto uma vez Um ano Mas só o que tem Só tem uma postagem até hoje Então você vai postar o seu blog Para lá postar Você esperava chegar Não, mas no caso do canal Assim, não esperava Eu não esperava passar De 100 inscritos Então continua seguindo A gente fala que vai ser surpreendida Quantas horas você fica em frente Ao computador por dia? Nossa Eu não sei em comentários Não, eu vou responder por ela Gente, ela vive no computador Ela dorme no computador Ela acorda no computador Então ela fica 26 horas por dia No computador Exatamente E eu não fico no computador Eu só fico no celular Então eu fico também 26 horas por dia Eu não uso computador Eu só uso celular Até na escola Tô lá Não dá, gente A tecnologia virou Virou tudo Quem vive sem WhatsApp Sem... Divirta o computador Para cada aluno Eu também acho Ninguém vive mais sem isso Quem reclama não entende nada Porque a mamãe entrou A pessoa é a humanidade Porque quem entra Gente, minha mamãe reclamava Quando a mamãe entrou Pergunta Ela não sai, mãe Ela não sai do celular Não sai, mãe Eu que chego nele agora e falo Vamos conversar É É bem por aí Mãe, sai do celular? Mãe, vamos conversar Tipo isso agora Então, fala aí 20 perguntas Aleatórias Sobre nós Acabou Acabou, gente Fazer outro vídeo Porque eu gostei disso Fazer outro Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Gostou? Não esqueça de deixar o seu like Comentar Dá um like aí Elogios Críticas competitivas São sempre bem lindas E se não for inscrito Se inscreve no canal E as redes sociais Vão estar Depois desse vídeo Então é isso Tchau 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 Tchau